A movimentação na Polícia Federal foi tranquila. Segundo a assessoria de imprensa, todos os presos da Operação Confraria estavam no prédio. O prazo de cinco dias de prisão temporária de Jaime Rincon termina nesta segunda, assim como dos outros envolvidos. A defesa já entrou com pedido de habeas corpus, mas ainda não teve resposta. Na semana passada, quase 300 mil reais foram apreendidos num cofre e num armário. Carros de luxo, um deles avaliado em 600 mil reais, moto de alta cilindrada, joias, lanchas, uma mansão em Búzios, no Rio de Janeiro e móveis de alto padrão em Goiás e Brasília. Grande parte dos bens sequestrados pela Justiça está em nome do casal Márcio Gomes e Meire Rodrigues. Ele, diretor de divisões da Companhia de Desenvolvimento de Goiás e ela, assessora do governo do Estado. Jaime Rincon foi preso na mesma operação, que é um desdobramento da Cash Delivery. O ex-diretor da Agetop, que administrava obras do governo do Estado, também teve bens apreendidos. Ele trabalhou na campanha do ex-governador Marconi Pirillo, que perdeu a eleição para o Senado. Jaime e o casal são investigados por contratos fraudulentos no governo de Goiás e por lavagem de dinheiro. Obrigado.